E ele voltou mais vingativo e mais forte Só que agora com o seu novo automócio O skate poderoso Os seus amigos Esse meus amigos tem problema é minha Hoje eu vou me vingar de todos os meus amigos Só que eu tô cagando na calça Muito perigosa, muito louca Que eu não tenho coragem Rapaziada, rapaziada Rapaziada, mano Hoje eu vi É atirando no Renato Que viagem é essa, né? Que maldade, cara Isso não se faz O bigorninha tá ali O bigorninha tá meio gordinho Vai ser fácil de acertar ele Eu chegando no Brasil Vou calar a boca de todo mundo Mas hoje eu calar a boca de vocês Vocês vão comer meu lanço Bigornão É bem, é bem Não é nada, rapaziada Ele tá treinando pros caçadores Porque ele tá gordinho, tá ligado? E hoje a gente vai se vingar dele Atirando nele escondido, mano Que é o vídeo que todo mundo mais espera no canal Você vai morrer, p*** Acertou? Acertou O que foi? Alguém tá treinando em mim, velho Tá doido? De verão mesmo Já foi um tempo Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Acho que é... Acho que eu vou só pegar muito... Olha, viado, tá vendo? Ah, ele tá ali, ó Ó, filha da p*** Ele viu? Viu! É guerra! Bora! Bora do chão! E morreu Eu tirei um monte na p*** dele, minha... Eu tirei na p*** dele Nossa, o mongolói Ah, não dá não, mano Ele tá cozinhando, ele tá cozinhando Eu acertei na p*** dele Eu gosto disso O que isso aqui será? Mano, não sei Aí você pega e faz assim, ó Vira aí Sim? Não, não, vira de costa Tu é? Não Tá acertando a bunda dele Tá vendo aquilo ali, galera? Aquela parte lá em cima O ponto mais alto da casa O ponto mais alto da casa Eu vou subir lá em cima Tô com grande medo É, acertou? Acertou Esse, meus amigos, tem probleminha Mano, eu vou subir em cima da caixa d'água de casa E vou esperar E vou esperar Porque parece que o Renan vai gravar um vídeo É Atirando no manequim Tudo bom, o bagulho é tão sério Porque a Dani tá até me ajudando com a tua equipamento de segurança Eu tô com medo daquele pé e não te aguentar Nossa! Nossa! É, vem, vem, vem Estons? Ah, não Aí não Aí ele está E ver como que é Porque, mano, eu nunca nem tentei subir Tá, tira aí Olha lá Eu vou tentar dar uma subidinha aqui Já pra eu ver Tirou a thumb desse vídeo Bem louco Você vai morrer Eu subi 5 degraus e já tô cansado É, eu vi Guarnão Mas, mano Que a vingança vai acontecer Ah, isso vai Que merda, hein Sabia não Mano Olha aqui o equipamento aqui Fica só Eu tô sumando de medo É o seguinte, mano Eu vou começar a subida O duro vai ser levar essa arma também Que é mais peso E, mano, seja o que Deus quiser Nossa, velho O que eu tô fazendo Não, vai ser top Esse, meus amigos Que probleminha É rapidinho Rapidinho, você vai Vai me dar Rapidinho, cara Vai, mano Vai, mano Vai Tá bem, tá mais nervoso Que eu sei Então, você vai Ó, se qualquer coisa Caiu, vai Que vai segurar Tá É verdade Aham Sei Você vai morrer Vou Gastar um Vou fazer assim Vou soltar Solta Solta Ele é esquizofrênico É assim mesmo Fica tranquilo Gente Barrei agora, hein Fuzil Não, agora vai Nossa Nossa Parece que tá indo pra guerra, mano Pensa na vida Pensa nos tiros que eles dão Não sei aquela última vez Vai Nossa Tô morrendo Tô cagando de mim Por que eu fico com a GoPro Ah, meu Deus do céu Não é confiável isso aqui Soltou Soltado Soltado Ó Tá pronto hoje Tô pronto, senhor Pra saber se você tá pronto Mente, senhor Não, tá ligado? Beleza Tô dentro, irmão Ó o que eu deixei Tô dentro Pode vir Ele é viado Subi de novo Lá da dentro Vou olhar pra tua ajuda Você não quer ir ao Everest? Eu vou soltar pra ver aqui Ah, meu Deus do céu Aqui já dá pra me morrer É, imagina que você tá aqui perto do chão ainda Nossa, é muito ruim, mano Eu não vou conseguir subir até lá em cima, mano Não parece que é Viado, eu tô vendo Vai aí Que viado é essa, velho Vai, então só tem um pouco Rapaziada do céu Olha isso, olha lá o chão, mano Eu tenho muito medo de altura, velho Eu vou mais, eu vou mais Calma que eu só tô dando uma descansada aqui Sou gorda agora, fi É, acertou? Acertou Mano, ali é impossível subir Como que o cara subiu lá, velho O cara é corajoso E o cara pesava 200, cara Galera, mano, é sério Vocês não entendem Eu tenho muito medo de altura Muito medo, velho Só que é a vingança, tá ligado? Esse vídeo aqui é da grande vingança Tô mostrando o que eu tô passando Os moleque já tá lá embaixo Iniciando o vídeo deles, mano Eles, eu acho que eles... Será que eles perceberam que eu já tô aqui? E que tem os pobremia Tem pobremia Os moleque tá lá embaixo Oh, acho que eles perceberam o aqui, viado Bruno, vem É, acertou? Acertou Eu vou catar a minha arma, mano Eu vou atirar em todo mundo, velho Eu tô pronto pra vingança E, mano, pelo amor de Deus, galera Não façam isso em casa Isso aqui é muito perigoso, mano Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, velho Morro de meia de altura Mas bora, bora subir mais um pouco Minha mão já não tá aguentando mais Bora que eu quero começar a atirar logo Oi, isso Como que alguém sobe esse avô? Viado, fica negativo aqui, mano Ah, não tem que olhar pra isso, não Vou começar daqui mesmo, rapaziada E agora vai começar o pega, moleque Tá alto ou não, Dani? Dá pra caralho, velho Não sobe mais, não Se você não vai começar a atirar, como você vai ter sido aí? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí Eu não sei como que eu vou pegar ele, tá ligado? Vou trazer ele com o meu pé mesmo Minha mão tá aqui segurando, mano Eu vou ter que soltar as duas mãos Ficar só pelo equipamento Mano, eu vou começar a metralhar os moleques Eu vou me vingar o que eles fizeram comigo Caralho, o maluco é brabo Porra Então, mano, já deixa o like Tá merecendo que eu tô cagando de medo Vou cagar Mano, eu vou começar a arrebentar eles Bora, mano, bora começar Que agora vai ser guerra Ele vai ficar bem machucado Isso sem dúvida Vamos Uia Nossa, quase Já desconfiaram, mano Já desconfiaram de mim Ah, seus otários Então ele é? É Ah, que mergulho 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 Ah, é? Ah, é? Oh, vaquinha, não é, vaquinha Errou Ah, viado, oh, viado Vai, vai, vai Aqui, acerta, acerta Desce Desce Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você vai morrer Desce Oh, a cancha d'água Tá quebrando Já avisei que vai dar merda isso Não vai subir tudo, não? Não tive coragem, viado Ixi Olha o título do vídeo Atirei bigorda nos meus amigos escondidos Ele morreu Não, eu vou jogar ele lá dentro daquela piscina Não, moia ele ali mesmo Quem que aguenta levar ele daqui até lá? É, verdade É, realmente Joga a bosta Joga a cocô nele Então vem Vai 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 Na minha boca Na minha boca foi bosta, viado Sacou o cocô nele Tagou o cocô nele Pega, pega Pega, pega, pega Vai, 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 vai Vai, vai, vai Estou vendo, mas dai Estou sentindo uma treta Ele correu, descarrega Vou tirar o meu colete Mano, quando você perde Tem que perder A ela Obrigado Ele vai ficar bem machucado. Isso sem dúvida. Não corre, não corre, não corre, não corre, não corre. Vendido. Vai, vai, só vai andando. Então pode ser na piscina, vem, vai ter que pular, vai. Ah não, tchau. Ah não, a mancada. Por favor. Vai, ó. Ah não, tchau. Vai. Opa, barulho de... Não. Sem munição. Agora tá com munição. Vai, agora tem. Vai. Vai, bundinha, vai. Não, não, eu tô acertando minha bunda, viada. Não acertei não, vai. Juro. 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 Viada, ele mitou, mano. Pode me empurrar, Tiago. Pode, então tá. Vai ser tão legal. Só que eu vou ficar daqui que eu não quero cair. Não, não. O que? O miserável é um gênio. Quase que você foi, Tiago. Quase que eu fui, mas você consegue auxílios, viada. Deu. Você consegue auxílios, viada. Ai, começou o felino. Miau. Então é isso, rapaziada. Se você gostou da vingança, mano, deixa o like. Tamo junto, velho. Tchau, 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 tchau Tchau.